Hoje, 5 de fevereiro de 2020, o Copom decidiu novamente baixar mais ainda a nossa taxa Selic. Fica até o final desse vídeo para você ver os impactos que isso pode trazer para os seus investimentos e para a sua vida financeira. Por mais que eu nasci na favela, meu futuro é ser milionário. Pergunta dentro da favela, qual soldado não tem vontade de ser milionário? Salve, quebrada! Seja bem-vindo ao canal mais chave de educação financeira e investimentos aqui do YouTube. Quem está na voz aqui é o Murilo Duarte, o favelado investidor. Antes de tudo, já venho pedir aqui na humildade para você fortalecer no like, se inscrever no canal e ativar o sino. Demorou principalmente aí, quebrada? Tá ligado? Ativar o sino aí para você ser notificado de todos os vídeos que eu soltar aqui, que com certeza vão te agregar valor para você investir melhor, cuidar melhor do seu dinheiro e, mano, não cair muito o golpe que a gente vê aí pela internet. Demorou? Então já ativa o sino aí, fortalece eu e fortalece você mesmo. É para o seu próprio bem, tá ligado? Mano, se você não sabe o que é cupom, não sabe o que é selic, mano, fica tranquilão que durante esse vídeo eu vou explicar tudo para você, certo? Então vamos começar aqui. O que é o cupom? Cupom é o Comitê de Política Monetária. É ele que vai ditar algumas regras, normas e principalmente alguns critérios que vão impactar diretamente a nossa economia no Brasil. É ele aí que também, mano, que vai ter um impacto diretamente no nosso dia a dia e também nos nossos investimentos. O cupom é formado aí pelos diretores e pelo presidente do Banco Central do Brasil, além de alguns agentes dentro do Banco do Brasil que também faz parte dessa reunião. E quebrada, quais são esses departamentos? Tem aí o Departamento de Operações Bancárias e de Sistema de Pagamentos. Temos também o Departamento de Operações do Mercado Aberto, Departamento Econômico, Departamento de Estudos e Pesquisa, Departamento de Reservas Internacionais e por último o Departamento de Assuntos Internacionais. Então, ali no cupom, quem faz parte dessa reunião, além do presidente e alguns diretores do Banco Central, são todos esses departamentos que estão interligados ao próprio Banco Central. Então, a cada 45 dias, há reuniões do cupom que uma das pautas mais importantes que vai impactar o nosso dia a dia, os nossos investimentos, é ali a nossa taxa Selic. São eles que vão definir se a Selic vai aumentar, se vai cair, se fica estável, se muda, se não muda. Então, a cada 45 dias, todos esses órgãos aí, esses departamentos envolvidos e também os diretores e o presidente do Banco Central se reúnem e decidem sobre a nossa taxa Selic. E se você não sabe o que é a taxa Selic, mano, já disse, fica calmo, fica suavão, que vocês vão saber agora. A nossa taxa Selic aí, basicamente, é a base de todas as taxas que a gente tem. Mas esse termo técnico tem um significado, que é o nosso Sistema Especial de Liquidação de Custódia. E, além disso, a Selic nada mais que é um sistema do próprio Banco Central. Ela que faz o registro ali das operações do Tesouro Nacional. E você deve estar se perguntando, Pô, Murilo, mas a taxa Selic, como que ela pode impactar no nosso dia a dia? Isso é benéfico? É zoado pra nós? Como funciona? A Selic tem influência em todas as taxas de juros, seja de empréstimos, financiamentos e também de aplicações financeiras, como a maioria dos produtos aí de renda fixa. Então, quebrada, quando o Banco Central se reúne na reunião do Copom e eles decidem aí de aumentar a nossa taxa Selic, consequentemente, esse impacto aí vai ser nos empréstimos, financiamentos e também nas aplicações financeiras. Ou seja, no empréstimo você vai pagar mais juros. No financiamento você também vai pagar mais juros. Porém, nas nossas aplicações financeiras vai te render mais juros. A mesma maneira acontece ao inverso. Então, se o Banco Central Copom, ele decide diminuir a nossa taxa de juros, a nossa Selic, é aí que o seu empréstimo, entre aspas, fica mais barato, você vai pagar menos juros. O seu financiamento você vai pagar menos juros, mas aí as suas aplicações financeiras você vai receber muito menos. Então, isso é tanto bom para quem tem empréstimo, financiamento, que eu não recomendo ter, e é ruim para quem tem aí suas aplicações financeiras, como o Tesouro Selic ou o CDB indexado ao CDI, que tem ali uma influência também na Selic, e aí você vai acabar recebendo menos. E quebrado, se a gente for olhar o histórico da nossa taxa Selic, lá em janeiro de 2016, a nossa taxa estava em 14,25% ao ano. Já hoje, após 4 anos, o Copom decidiu derrubar para 4,25%. E aí que a gente vê que em apenas 4 anos, a Selic caiu 10%. Alguns enxergam isso como um lado negativo, ah, meus investimentos não vão render mais, meu Tesouro Selic não vai render mais, isso tem impacto lá nos meus títulos pré-fixados, porque aí eu vou estar recebendo menos. E aí o que acontece para as pessoas que têm empréstimos, financiamentos, dívida, atrelado, principalmente a Selic, ou então ali em alguns empréstimos que a taxa pode variar. O que acontece se a pessoa acaba pagando menos? Isso é benéfico para essas pessoas. Então, quando a gente olha a queda da taxa de juros da Selic, algumas pessoas acham bom, outras ruins. O meu ponto de vista é bom, porque a gente vê aí que o nosso país está andando para frente, estamos pagando menos juros, a gente consegue rentabilizar de outras formas, ou seja, a gente tem que estudar sempre para achar novas formas de rentabilizar nosso dinheiro, de dobrar o nosso dinheiro, e infelizmente hoje tem que correr mais risco. Então, algumas pessoas não têm essa consciência, não que seja errado, tá? Isso vai no perfil de cada investidor. Então, a gente não consegue ter tanta rentabilidade como em 2016. Hoje, para a gente ter uma rentabilidade mais alta, sim, temos que correr risco. E uma coisa interessante a compartilhar aqui com vocês é que a Selic tem sim alguma relação com a poupança. Em 2012, foi criada uma nova regra que a poupança tem sim uma relação, principalmente na sua rentabilidade, com a taxa Selic. Quando a taxa Selic está acima de 8,5% ao ano, a poupança rende ali aproximadamente 6,17% ao ano. Porém, quando a taxa Selic está inferior a 8,5%, a poupança rende apenas 70% da Selic. Então, se a gente for fazer o cálculo hoje, como a nossa taxa Selic está em 4,25% ao ano, você vai pegar 70% disso, que dá exatamente 2,97% ao ano. É zoado, eu sei, é muito zoado. E, mano, e se eu te falar que pode piorar? Porque se a gente for considerar a inflação, a inflação em 2020, de acordo com o próprio Banco Central, que foi o relatório Focus, fechou agora em janeiro apenas 3,40% ao ano. Então, é o seguinte, se você investir na poupança, você vai estar perdendo dinheiro. Sua rentabilidade é negativa. Então, não é rentabilidade, na verdade, né? Você está perdendo dinheiro e é isso. Não tem muito segredo, não tem o que falar. E aí, voltando aqui, que, mano, é o que eu mais falo aqui no canal. Você tem que estudar, tem que se aprimorar sobre o mercado financeiro e arriscar um pouco mais. Porque se a gente for ver hoje a Bolsa de Valores, exatamente hoje, dia 5 do 2, a Bolsa fechou em 116 mil pontos. E, mano, isso é muito bom, porque aí você consegue rentabilizar mais o seu patrimônio. E trazendo mais um exemplo aqui para vocês, em janeiro mesmo, agora, de 2020, a minha carteira fechou com uma rentabilidade de 5,88% em um mês. Isso eu estou falando em janeiro, em um mês, não é o ano. Estou falando em janeiro. Finalizou agora, janeirão. E minha carteira rendeu, mano, mais do que a Selic em um ano. Quebrada, como de costume, eu não trago somente teoria para vocês, e sim na prática. Então, vamos lá. Tem uma planilha aqui, que eu vou efetuar alguns cálculos para vocês. Tanto considerando taxa Selic atual, ou pança, considerando apenas os 70%, e depois, desconsiderando a inflação em ambos os casos. E vocês vão ver que, mano, realmente você tem que estudar mais e ir para o mercado de ações, de fundos imobiliários, que seja renda variável. E quebrada, começando aqui, aporte inicial, 300 conto. Aporte mensal, ou seja, aquele aporte que você vai fazer todos os meses, sem conto. Aí eu venho aqui, ó, taxa anual, 4,25% ao ano. Então, é a Selic atual, certo? E aqui eu já transformo para a taxa mensal, que é 0,35% ao mês. Então, já está puxando aqui. Anos de investimento, 2 aninhos? 2 anos? Vamos lá, 2 anos. Aí atrás do cálculo, mas, falando de Tesouro Selic, temos imposto de renda, certo? Então, aqui dá 17,5%, que é o período de 361 dias a 720. Então, 17,5%. 17,5%. Então, se a gente ver aqui, rendeu R$7,35. E o nosso valor líquido acumulado, ou seja, já descontado, o imposto de renda, R$2.801,78. Aí a gente vê o nosso rendimento, que é total, né, acumulados de R$123,30. E de imposto de renda, foi ali R$21,58. Agora, trocando para 2,97, que é o quê? 70% dos R$4,25. A minha rentabilidade mensal é de 0,24. E aí, a gente vê o seguinte. Primeiro, tem que tirar o imposto de renda, certo? Porque poupança não tem imposto de renda. Então, o mesmo aporte de R$300,00, com aporte mensal de R$100,00 durante o mesmo período, dois anos, a gente tem uma renda mensal de R$5,00, e R$10,00, certo? Onde o nosso valor líquido acumulado é de R$2.785,93. E de juros, ganhamos aí, em dois anos, R$85,93. Então, a gente vê que o rendimento da Selic foi de R$123,00, enquanto da poupança, R$85,00. Mas agora, que tal o segredo? Que você vai perder dinheiro. Então, se a gente considerar a inflação, que fechou agora, em janeiro de 2020, que foi 3,40% ao ano, e pegar a taxa real de rendimento, o que é a taxa real? É seu rendimento ali, tirando, deduzindo a inflação. Ou seja, tirando o seu poder de compra, se eu posso dizer assim. Então, a gente vai pegar aí os R$2,97,00, certo? R$3,40,00, um menos o outro. Então, a gente vai ver que a sua rentabilidade da poupança não supre a inflação do período. Então, aí você já vê que você está perdendo o seu poder de compra. Ao contrário, se a gente pegar aqui a taxa Selic. Então, aqui a gente vê que a sua rentabilidade foi superior à inflação, ao contrário da própria poupança. Então, isso volta ao que eu sempre digo. A gente tem que estudar mais, se aprimorar mais, ter um conhecimento mais avançado sobre o mercado financeiro. Principalmente no mercado de ações, mercado de fundos imobiliários. Onde a gente consegue ter uma rentabilidade maior. Ainda mais hoje que a Bolsa, mano, não para de subir e tem muita gente ganhando grana com isso. Inclusive eu, que vocês podem ver aí na minha série, do zero aos R$100,00. E também, trazendo aqui um lado positivo para as empresas que têm aí capital aberto na Bolsa. Pensa da seguinte forma. Quando você analisa um balanço da empresa, temos lá ativos e passivos. Ativos é tudo aquilo que a empresa tem direito a receber. Tudo aquilo que gera dinheiro para a empresa, certo? E passivo é tudo aquilo que tira dinheiro da empresa. Ou seja, tudo que ela paga, tudo que de fato sai da conta bancária dela. Então, tem o seguinte. Se a empresa ali tem um ativo de aplicações financeiras, isso vai ser meio ruim. Porque essas aplicações financeiras vão render menos, certo? Porque normalmente elas vão estar atreladas ao CDI ou a própria SELIC. Então, hoje como a nossa taxa SELIC está em 4,25% ao ano, essas aplicações vão render menos, certo? Mas aí que está. Os passivos, então se a empresa tem ali um empréstimo a pagar, por exemplo, um financiamento de um imobilizado, então ali nesse momento a empresa vai estar pagando menos juros, porque a SELIC caiu. Só que tem outro lado bom. Porque aqui a gente está numa balança, certo? De um lado a gente vai receber menos, no caso a empresa, e de outro ela vai pagar menos. Então, está numa balança. Mas com a SELIC em queda, a própria população vai passar a consumir mais. Porque, querendo ou não, vai ter mais dinheiro sobrando, certo? Porque ela vai estar pagando menos juros. Então, ali vai fomentar a nossa economia e consequentemente as empresas vão vender mais. E aí que está vendendo mais, a empresa tem mais lucro. E você, como acionista de uma grande empresa, que tem lucro, vai receber dividendos. E com dividendos, você vai ter dinheiro no seu bolso. Por isso que ali é tudo um efeito dominó. Enquanto a SELIC tem impacto em várias situações, em vários cenários, no final você escolhe se vai se beneficiar disso ou não. Demorou? Vou quebrar dessa visão aqui que eu quis passar para vocês, da nossa atualização aí, da nossa taxa SELIC, que está aí 4,25% ao ano. E, mano, espero que você estude mais, certo? E como um presente aqui para você, eu estou deixando o meu guia de investimentos da quebrada, que lá, mano, está bem completo. É tanto para o investidor iniciante e também para quem já está um tempinho no mercado, certo? Está aqui na descrição, só clicar, baixar. É totalmente gratuito, não estou te cobrando nada. Estou aqui para te fortalecer, demorou? Se você gostou desse vídeo, mano, já dá o like, se inscreva no canal e também ativa o sino. E, mano, antes que eu me esqueça, segue a gente lá no Instagram, arroba faveladoinvestidor. Segue lá, manda um salve, que é tudo nosso, demorou? E, mano, até a próxima aí. Espero que você estude, que isso é, mano, é para o seu bem, demorou? E a gente se vê na próxima. E, ó, não se esqueça, hein? Foco, foco nas notas. Por mais que eu nasci na favela, meu futuro é ser milionário. Oh, pergunta dentro da favela, qual soldado não tem vontade de ser milionário?